MÚSICA Olá a todos, sejam bem-vindos a um novo vídeo no canal, desta vez de Ghost of Tsushima e estou-vos aqui a apresentar algo diferente. Desta vez eu resolvi pegar num gameplay, quando vocês sabem que quando eu estou a fazer as minhas reviews eu gravo gameplays à frente, por vezes vou buscar cenas específicas que preciso para ilustrar algo que diga mas muitas vezes eu estou simplesmente a jogar e a gravar e não sei aquilo que me espera à frente. Ora, isto é um daqueles vídeos em que eu queria gravar algo que ilustraço, como é que é salvar uma aldeia. Neste caso, a aldeia de Kishib, como vocês podem ver ali. E eu ando aqui basicamente a sair andar. Isto é um dos acampamentos já amigáveis, que fazem parte da história que já libertamos e andamos basicamente aqui a explorar. Eu ando sempre a revolver cada recanto. Este é um dos vídeos que eu usei obviamente para ilustrar a review e portanto, se vocês gostarem, digam nos comentários. Eu não mostrei certas partes, porque isto é do terceiro acto, já como puderam ver ali um bocado no mapa. Se assobiarem, chamam o cavalo. Eu vou-vos comentar como se fosse, sei lá, aquelas cenas de DVD que às vezes dos bastidores que eles comentam cenas do filme. Eu vou fazer isto com este vídeo e ver se resulta. Se vocês gostarem, não se esqueçam, deixem um like. Digam nos comentários se querem que eu traga mais. Isto até pode ser uma coisa fixe de eu trazer em complemento às reviews. Obviamente que isto será algo que eu só posso publicar depois do jogo sair, depois dos embargos levantados, porque pode haver spoiler. Não de história, mas algumas mecânicas que eu neste caso até nem podia mostrar. Ora, aqui estamos a ver um dos confrontos que, como eu expliquei na review, vocês podem defrontar a T3. Eu acho que aqui, se bem me lembro, vou falhar, mas falhei. E se falharem, vocês perdem energia. O samurai ataca-vos primeiro e depois tem que ir a recuperar. Nós temos aquelas 3 bolinhas ali embaixo, como podem ver, do foco, que servem para várias coisas, para ativar as habilidades especiais. Neste caso, o L1 e o R1 fazem um ataque muito rápido, que depois mais à frente, se calhar, vou ativar e vamos ver. Mas, neste caso, se vocês premirem o D-pad para baixo, podem-se curar. Ok? Como podem ver o sistema de combates, temos que mudar as stunts ali à direita. Neste caso, estamos a falar de um espadachim. Convém termos a stunts de espadachim, para podermos, então, quebrar o escudo deles. Ok? Aqui comentado. Ok, torna-se fácil. Tudo o que ganhar em experiência, esta é a vossa barra de experiência, e, basicamente, vão desbloqueando pontos para depois investir nas habilidades do samurai. Como podem ver, aqui a floresta é riquíssima. As folhas ao levantar. Temos aqui um cadáver. E o cavalo, vem. O cavalo não é como a Legend of Zelda, Breath of the Wild, que, se vocês perderem o cavalo, num certo sítio tem que ir buscar. Aqui ele faz respawn atrás de vocês, sempre nas vossas costas de preferência, portanto, não se preocupem. Nos jogos é explicado que os cavalos samurais são treinados para regressar ao seu dono. E, ora bem, isto era, então, a missão que eu queria fazer, que é salvar a aldeia de Kishib. O que é que eu preparei aqui? Eu disse assim, vou salvar esta aldeia mesmo à campeão. Ou seja, eu vou enfrentar toda a gente, mas, ao mesmo tempo, eu queria mostrar várias técnicas de combate, cenas furtivas, e aqui entrei logo à campeão a desafiar. Não sei se vou vencer, já não me recordo. Temos aqui um samurai de duas espadas e tem um cão lá atrás. E, pomba, o levei na boca. Portanto, não começou bem este combate, tendo em conta que temos uma série de objetivos. Isto é daquelas aldeias que ainda são grandes, porque têm muitos inimigos, têm vários objetivos, como podem ver lá em cima. Objetivos principais e de bônus, neste caso. Entre estes cães, são um bocadinho pen in the ass, como costumam dizer. Temos arcos, arqueiros, desculpem, a atacar. Temos um escudeiro. Este está, eu mudei. Instintivamente, vocês ao longo do jogo, como eu já estou aqui no terceiro arco, já tenho algumas, algumas não, tenho muitas horas de jogo. Este espadeichinho com espada, não sei se repararam, mas ateou a espada com fogo. É uma das habilidades que nós próprios também podemos ter. Cá está. Este era um gandalhão. Uma coisa que eu gosto de fazer é revolver todos os corpos. Podem estar a mandar flechas com os arcos, mas iam andar ali. Eles avisam sempre quando vão disparar, portanto, não se preocupem. Cá está. Abaixa isso. A gente vai lá e salve. É um bocadinho parvo, como eu disse na review, porque o arqueiro está sozinho contra nós e isto é suposto para avisarem os companheiros deles que vão disparar flechas, mas nós acabamos, obviamente, por sentir isso e desviar-nos, fazer os dodges. Só se não tivermos muita atenção é que vamos, então, levar com uma flecha. Aqui estou a mudar. Uma das armas que eu, se calhar, não frizei tanto na review que eu gosto muito de usar são uns conais que são umas pequenas adagas, uns pequenos... Aquelas... Aquelas... Parecem umas pontas de umas flechas que parecem shurikens, vá, digamos assim. E já vão ver o que é que acontece. Isto é o líder do general do campo de guerra. Vejam só como eu terminei. Coitadinho. Estava de costas. Portanto, o objetivo lá em cima completou-se. Temos ali... Normalmente isto é a tenda dele. Portanto, a tenda do chefe tem sempre muito loot. Ali está uma bandeira para vocês verem apanhar. Portanto, bandeira Sashimono. E temos muito loot para apanhar. Ok? Artefactos mongóis. Também estava lá um. Outra coisa que podem facilitar, obviamente, é ter aquela visão, digamos, gosto, o sentido para que em tantos jogos, quase todos os jogos, a Open World já tem esta mecânica que é basicamente verem as chulhuetas dos inimigos a uma certa distância. Eu aqui queria usar aquele espanto de espíritos que é um dos objetivos bónus que é mandar os espanto de espíritos para um lado. Ele destrai-se e a gente mandava-o por trás. Eu aqui falhei. Ok? Por isso é que ele deu conta de mim e agora tem que atacar de forma convencional. Não houve problema. Lá atrás estão a ver aquele a fugir. Isto é uma habilidade que nós temos que é, às vezes, saltamos em cima dos inimigos com tal violência que outros atacantes que nos estejam a ver fogem a 7 pés. É o caso daquele senhor e eu, como teimoso, que não quero deixar escapar ninguém, vou atrás dele. não sei se consigo apanhar ou não, não sei se consigo apanhar ou não, porque eles correm muito. Eu aqui fiz um erro enorme. Foi aquele tipo de armadura, basicamente, um capacete na cabeça e eu tentado disparar flechas para ele. Não foi boa ideia. Ele chamou a reforços. Vem este escudeiro atacado. Mas este é um escudeiro já daqueles mais fortesitos. Portanto, fortes? Salvo seja. Para mim, este sim, é um Brutamontes. Aquilo que ele tem um trabuco da vovó Donalda. Ele dispara bolas de fogo que aquilo. Ok. Not this time. Há uma mecânica que eu não pude falar na review e que vocês, se calhar, vão ver agora nas lives e nos vídeos com ver. Epé, eu aqui, olha. Conais para cima deles. Ativei a habilidade especial e conais. Conais para todos. Tomem lá, pastilha lá. Estão a ver porque é que eu gosto dos conais. Este grupinho todo não teve hipótese comigo. Ok? Ok, ele vem aqui com uma flecha de fogo. Muito fácil. Estes arqueiros são normalmente muito frágeis. E depois temos então... Eu estou com a stance errada. Por isso é que eu não consigo bloqueá-lo. Estão a ver? Faço-lhe algum ataque. Não sei o que, mas é difícil porque eles veem-se. Eu estou com a stance de escudo. Não o dei. E pronto. Mas derretei. Este senhor é espadachim que eu vou mudar para a stance de espadachim, senhor? Senhor Rui, muda. Não? Eu acho que tu com atenção ao arqueiro está a meter fogo basicamente. É uma chatice este gajo. Não é boa ideia. Tentares usar o arquivo flecha com um tipo para atacar-te pelas costas. Mudar a stance, rapaz. Mas é algo que não fazem instintivamente. Não se preocupem. Mas não é obrigatório derrotar o que é a stance. Aquilo que... Ok. Marqueirozinho. Oxó, oxó. Grita sempre. Leva com a nossa seta. A gente está a arder mesmo para o estilo. Podem securar e apagam o fogo rapidamente. Loot. Nunca avançar sem apanhar o loot todo. Estava-vos eu a dizer que ao lado do símbolo da stance tem uma barra com uns tracinhos. Neste caso ao lado do escudo que vai enchendo que é uma habilidade que vocês ganham no fim que é a habilidade Ghost. É uma das coisas que eu não podia. Estava mesmo proibido de mostrar e de falar. Falar não tenho a certeza mas acho que não. Não podia mostrar que era considerado spoiler aqui uma entrada a pé juntos do telhado em que basicamente vai enchendo a barra se vocês não receberem dano e se a ativarem ativo uma cinemática do estilo preto e branco em que ficam temporariamente invulneráveis e conseguem também eliminar uns 3 soldados. Cá está um escudeiro com uma espada de fogo eu tenho a stance que é requerida portanto não teve qualquer bom ver tenho 3 tracinhos vermelhos enchendo ao máximo eu acho que neste vídeo eu não conseguia ativar ou melhor nem foi o objetivo porque eu não podia mostrar então não o ativar enquanto gravava. Então duas bandeiras recolhidas podem entrar por baixo das casas se quiserem andar por baixo delas é uma forma de passarem também despercebidos ou então para os telhados este jogo tem uma particularidade muito gira que é nenhum inimigo olha para cima muito raramente portanto podem passar despercebidos por cima deles das cordas que eles não não veem ok aqui é um espanto a espíritos aqui sim eu quero fazer aquela segunda aquela missão de bônus distrair o tipo com o espanto a espírito ok acho que falhei ok falhei mais uma vez mas pronto eu estou a tentar fazer todos os objetivos ok procurar é melhor partilho o escudo vão ver a proteção ele protege estes tipos são fortes mais outra vez ok mantém premido para incendiar isto é uma carroça que é também o objetivo principal é uma das coisas que tem de destruir na missão portanto metam fogo e saem daí mas como o gym é too cool to look behind costuma-se dizer não neste caso não foi a situação está-se a compor portanto ainda não morri é bom sinal mesmo entrar a chac-norris no campo de samurais ou neste caso no campo de mongóis pronto aqui eu mandei mais um espanto a espírito será melhor não arriscar espela tenda ok uma coisa fixe é atacar inimigos saindo atrás da tenda não sei se repararam além do quadrado havia um triângulo é uma habilidade que podem matar dois inimigos seguidos furtivamente portanto está um está o outro e neste caso eu até consegui matar os pentaspíritos contabilizou fui por trás pela tenda ele ainda estava distraído ainda temos o cão algures ok cuidado os cães dão-me sempre uma dentada agarram-se ao braço não são difíceis os dois golpes morrem mas se a gente não os atinge eles fazem-se a nós pronto coitadinho dos cães mas tem que ser e as suas peles predadores é uma matéria-prima muito importante para poderem fazer upgrades às armaduras muito bem mais uma tenda eu gosto de revolver tudo há sempre arcas com tesouros há sempre coisas para apanhar muitas matérias-primas até à toa vou avançar alguma coisa em cima enfim ok dá muitos inimigos lá em baixo outra habilidade é isto quando saltam de alturas poderem rebolar no chão se vocês rebolarem no timing correto não recebem dano quando caem portanto assim numa situação normal ele estrompeia-se no chão perde energia se for de muito alto obviamente que morrem aqui dois inimigos tipo à procura de algo algo se passa estão todos a morrer no campo mas será que estão aqui nesta cabine da casa de banho eu até sou azar olho não consegui inventar ninguém de seguimento mas pronto mas estou cheio de estilo tchau vem-me buscar se quiseres nada como é o coito malta aqui aqui não vale isto é a parte tipicamente estúpida de jogos de open world que é ok desaparece do ponto de vista e rapidamente eles voltam à normalidade descansam aqui uma corda para subir para cima do telhado e não se passa nada onde é que ele está ele foi para baixo da casa ok assassina será que eu vou saltar para cima dele porque não bora já foste não olhaste lá para cima é lógico se eu me pirei para baixo da casa como é que eu apareço em cima da casa não é vamos repetir outra vez não sei ah mas ele está-nos a ver ok quando têm poucos inimigos porque um dos objetivos obviamente é derrotar todos os mongóis do campo quando têm já poucos inimigos disponíveis aparece o sinalzinho em cima deles obviamente que o jogo não quer que vocês andem aos gambuzinhos e dá uma ajudinha final o mesmo para as bandeiras portanto não se preocupem vão ver já estão assinalados significa até há situação em que eu posso aparece a prompt que é desafiar todos os os samurais eu prefiro mandar bombocas acho que é mais divertido daqui de cima o panico deles mas podem eventualmente ativar o botão de desafiar quando há muitos poucos o jogo parece que ok ok usar bidões bidão número 5 de gasolina resolve sempre inimigos estão e estão a ver aparecem logo ali as bandeiras havia uma dúvida o Ricardo estava-me a dizer que era uma seca andar à procura das bandeiras porque nunca sabia e é verdade as aldeias são grandes e as bandeiras podem estar em qualquer lugar então eu dei-lhe a dica matas os inimigos todos que vais ver que no fim ele assinala facilmente onde é que está a bandeira portanto não há nada a que enganar e é isto que aconteceu estão a ver sem dificuldade nenhuma agora falta uma há de estar assinalada aí alguns ok não usas a porta parte é melhor se bem que nem sempre o sinalzinho de cor laranja aparece visível ah não por acaso está ali sinalzinho com o vento quer dizer que que é o último objetivo para terminar então esta esta missão como podem ver quando se ganha experiência não é preciso estar furtivamente estes detalhezinhos para baixo destas casas eu gosto de revirar tudo eu sou uma seca a jogar estes jogos por causa disto ok o Jin sabe nadar portanto está confirmado e nada bem ele como é que podem procurar uma bandeira que está na aldeia se ela nem sequer está na aldeia estão a ver mesmo gamezinho pronto o jogo dá esta ajuda alguém na produção deve ter chegado à conclusão que é pá pessoal andar à procura disto nem sequer está num sítio e vai andar aqui um monte de tempo à espera como são tantas as aldeias deixas para salvar e pronto isto é típico Assassin's Creed salvamos a aldeia e as pessoas regressam tranquilamente a aldeia a dar vida deixou tudo estar cinzento para estar tudo colorido os agricultores e é isto malta isto foi um pequeno vídeo explicativo eu espero que tenha sido útil de explicar algumas mecânicas ganha mais um ponto obtido novas técnicas disponíveis sim senhor aqui um merecido descanso do guerreiro com o seu cavalo digam nos comentários se querem mais vídeos de outros jogos obviamente no futuro assim mais explicativos um gameplay não em tempo real mas algo pré-gravado que eu utilizo eu seleciono algum vídeo mais interessante que vos possa trazer mas é isso digam nos comentários o que é que vocês acharam como podem ver aqui os gráficos são lindíssimos a aldeia transformou-se completamente com a com a saída dos mongóis já temos aqui outra vez a vida e é isso muito obrigado a todos por terem assistido a este vídeo estão a ver lá em cima a casa que significa que podemos ir obrigado por assistirem e não se esqueçam de deixar o like se gostarem do vídeo digam nos comentários se querem mais e vemos no próximo vídeo um grande abraço amigos e não se esqueçam